Tô cego Mano, que confusão é essa? Vai Felipe, duplinha aqui no corpo Tamo no corpo do cara, Felipe entra no corpo, entra no corpo Mano, que que é isso Felipe? Olha isso, véi Irmão, que que é isso? Corre, corre, corre CSGO, TRs pequenos, CTs gigantes O CT, obviamente, ele é muito mais vulnerável Por isso, ele tem 400 de vida De qualquer maneira, vocês podem ver que ficou muito equilibrado Ou quase Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 337 Pra quem é meu carinho, você me chama o Rian Mais um vídeo louco Então deixa o like aí e se inscreve É muito importante pra mim E vamos lá, é isso mesmo 10 minúsculos Não é pequeno, é minúsculo Pequeno é baixinho Ali é minúsculo mesmo E CTs gigantes Tô falando de 2, 3 metros CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 Com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço Gojam Pra todos aqueles que me apoiarem Utilizando meu cupom Formulário na descrição Vamos lá rapaziada, é isso Competitivo, TRs Pequenos, CTs gigantes Ambos tem suas vantagens e desvantagens Começar aqui no piso Tô com o Perri, Felipe, ele mais dois inscritos Bora Salve, salve Bora, 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 bora E aí, qual vai ser a calma? Ô Rian, mano Você tá sozinho com a bomba aí, roxo Tá maluco? Você é maluco, é? Bora, 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 bora Mano, tirei tudo Tá dando HS Caraca, tomou muito HS Ele não corre Valeu, eles tem quatro anos de vida Volta, 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 volta Calma aí, eu vou pela varanda Vou pela varanda Boa perna Calmou, calmou, calmou Ai, calma Tá aqui Na briga, na nóia Aí Demorou pra ele beber Tomou Jogamos A casinha Focar no HS, hein Pode rushar B, rapaziada Pode rushar B Esse rush B vai ser engraçado, mano Olha o tamanho da C4 na minha escosta Olha o tamanho da K Mano, muito grande, velho Pode ir direto, guys Tô nem bangar Pode ir direto Mano, que confusão é essa? Mano, doideira Eu vou plantar aberto Vai, Felipe Duplinha aqui Duplinha aqui no corpo Tamo no corpo do cara Felipe, entra no corpo, entra no corpo Entra no corpo Só entra, senta Vai, vem pra cá Vai, vai, vai Relaxa Nossa, mano É só ficar no corpo do cara Mano, que que é isso, Felipe? Olha isso, velho Ó Irmão Que que é isso? Corre, 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 corre Tio, que bagulho bizarro, velho Mano, eu vou comer esse fundo Tô nem aí Mano, o fundo é do pai Tenta vir pra Vem pra Tenta girar, tenta girar Não era C4 Uh, uh, uh Ó a firmeza Ó Morri Ó a firmeza Tomou Vai ficar, papai? Não Vou fazer aqui o pulo Ai, não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah, já era Vamos, fundeira, fundeira, fundeira Bora Vai, vai, vai Letra lei 1 Banguei alto, banguei alto, rapaziada Mano Nossa, que cego Terro Cego demais Calma aqui, tem bombe, tem bombe, tem bombe Tomou Tomou Eu vou comer Ferrou, ai eu tomei Isso é muito ruim, velho Vou bangar, guys, vou bangar Banguei fundo Tem rida tomando ali no meio Impossível, impossível Doze é impossível Tem dois aí, perda Não, só um, só um Quer ir, quer ir mesmo Não, não Não, não Não dá mais a cara Eu vou meitar pra você Aí, você tem, você tem, Rian Tomou Tem mais um lá, mano Buguei mesmo Quer acabar com você, Rian? Eu tomeiado Desculpa na frente Só vem com nós Vou comer essa baranda, vai Perdoou Cala, perreiro Molotor, dei Boa, matei Matou Eu vou fundo agora com os caras, mano Eu to sambando no mapa Tá no carro Carro, carro, Rian Varanda e carro, então Peguei a bomba Varanda muito avançado, mano Vamos B, Felipe Vamos B Vamos B, P Vai, bora Bzinha nossa Tem, vem, vem Tempo tá acabando Tem meio, tem meio, Rian Errou Morri meio Errou, mano Passou aí, Rian Passou aí Ai, tomei Boa, boa Tá aberta pra você, papai Joga muito Joga, 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 joga Tomou do Kid Eu vou tentar me esconder no corpo do cara, mano Boa, boa Correia, ele tá vindo louco Tá, tá Vou entrar no corpo do mano É pior, é ovo não Ó, ó, ó Passaram retinho Ai Ai, segou Matou, matou, matou Ah, não Me acharam Vou marotar aqui no fundo Se os caras se puxarem aqui, ó É, então Porque se eles puxarem aquilo É, eles sempre puxam Boa Ai, meu Deus Mais um, mais um, mais um, Felipe Deu pro pai Aqui é nóis Pai Vem a marotu, vem a marotu Marotu, não tem nada Matei Tá na B, tá na B aqui em cima Tá na B? Tá no carro Boa, boa, boa Mano, o bagulho que muita gente faz errado, inclusive eu É a bang aqui no fundo Tipo, não precisa desse pulo Você tem que só fazer, tá ligado? Que aí ela vai da forma correta Mano, eu tomei carro Sei nem se tem Eu que fiz o bagulho aqui, mano Eu jogo na Gamers Club Aqui o carro é uma posição boa Porque eu sou pequeno Então eles não me veem Só que os caras são frouxos, mano Não vem pra cima Vamos guardar Fracos Vou jogar essa doce pra lá Vou logo fazer uma teca Rute fundo de novo, guys Rute fundo de novo Eu vou pular bunker Bunker é aqui, ó Daqui nós vem Mas ele não vê nós não Carro, 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 carro Carro? Carro? Tanto tá pra mim no fundo Ah, você plantou no lugarzinho aqui, hein, Felipe É nosso o round Daqui eles não pegam Ó, guardando aqui Vai ser no escopo Vai ser no... Ai Ai, que delícia Vou bangar Vou bangar Vou bangar Você vai? Bangei The Banglet Ela foi boa, para É do bunker, ichine O bunker não tem não O bunker não tem não Só cantar o fundo do pai Opa Ó, a cabecita Tomou Ai Ai Fundo, 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 fundo pigs Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo, fundo Brutov apaga Corri Tomou, boa Mano, aqui é a posição mais OP, velho Olha isso Escuro, escuro em meio Ah, eu sou a bomba Tudo errado Tinha aí, Ryan Ah, não, mano Que filha da mãe 400 de vida é muito Só matar, só matar Mata, 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 mata Eu não quero falar com bandeira antes Ai, mora ele vai, Felipe Mora ele vai, você vai Ai, ó Ai, meu Deus Uma bala, uma bala Jogou Liso É muito grande Também não tem nem como não acertar, velho Felipe, me dá aquele peda-dush no meio Ó, já puxou escuro ali que eu vi Beleza Saí, pra ver Saí Beleza Vai, o remédio ia, hein Onde que eu tô, velho Será que eu estou na lagoinha? Se esse pé de OP Com um teste também normal Mas não tem remédio Tem maluco aqui, Felipe Tem meio, tem meio, tem meio Tem meio, dois meios Eles estão morrendo de medo, mano Vem beber Vai tomar, vai tomar, vai tomar Apareceu três de arte Tomou O cara roubou aqui o minha, mano Ai, que burro Mano, não escutei o clique não Ah, vocês escutaram o clique? Sim Last round E aí, inverte, rapaziada Nós aqui Vai pra CT gigante E vamos enfrentar os pequenininhos Aí vai ser difícil Peguei Tem mais um, tem mais um Tem mais um Come o fundo Come o fundo Boa Relaxa, é nóis aqui Ferrou, ferrou Cadê meu colete, mano? Ai, buri Cadê meu colete? Acabou minhas balas, acabou tudo Acabou Tomou Ele não me viu Tenho certeza que ele não me viu Meu pai amado Não, não Tá todo mundo grande É só a visão que parece pequena Olha isso Nossa, mandou bem Troca, troca o vídeo Meu pai, ferrou Pode comprar uma arma com muita bala Pode comprar uma Percebiz Uma Negueve Nossa, tá E ele sambando Mano, os caras sambando Fica mais difícil ainda Meu pai, mano Humilhado Humilhado Ferrou, ferrou pra nós Vamos ver se eles puxam aqui Tem aqui Troca comigo Matei um, mano Um foi Ó, vamos fazer um hack Acho que o negócio é M4 Tipo, não metralhar Fica dando Não sei Vamos fazer a HE no fundo lá, todo mundo Tem que jogar a HE no chão Joga a HE no chão Eu acho que vai ser Ó, dá tapzinho, mano Foca no tapzinho Passou a varanda Meu Deus do céu O que foi que eu tenho aí Ajuda aqui, mano Tem bombe Bombe Paguei Felipe Mano, esse cara do bombe não morre, velho Que que é isso? Passou a varanda Passou a varanda Olha o nosso tamanho, mano Passou a varanda ali, ó Certeza? Dá pra enxergar Ele já deve estar varanda Que que é isso? Já tomei Então, não dá pra enxergar eles O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu pai, eu não tô vendo os caras não Meio, meio, meio time Ferrou, velho Ai, ferrou, mano Vai ser difícil pra nós Peguei Não tem como correr Eu sou um grandalhão Ferrou, mano Ferrou, mano Ele vai pular Como que eu vou saber onde tem esses caras? Meu Deus do céu Que susto, cara Puxando sem parar Vai todo mundo do fundo Meu pai amado Olha os gigantes Boa Ah, ele é monstro Aqui, gajita Tomou Jogo Aqui Vai, só comer Deixa plantar não Caraca Bora, bora Ah, descobrimos o elixir Ah, descobrimos o segredo Agora acabou com os caras É isso E dosada, hein Dosada é boa Mano, tu é gay Mas vai tomar um pau, rapaziada Ser pequenininho É muito mais pra gente não sobre aproveitar Burrice Quem tá comigo, é o verde? Sou idio, sou idio Eu tô indo pra cima, mano Não tem como, não Me deu meu altar, mano Me deu meu altar, vai Peguei o plant Esse é nosso aqui, ó Jogou Altar Altar? Altar mesmo Vai, bebezão Ferrou, pinei É facada É facada, é facada Janela? Tá lá mesmo Tá de teco, tá? Perigoso Aí, vem comigo então, pai Ai, meu Deus do céu Se eu já tava lá, não tinha como voltar não Aí, você vem comigo, pai Ai, ferrou Ah, galera Vamos perder, mano Mas é isso, tá ligado? O pequenininho é muito OP A gente não sobre aproveitar Não fizemos tantos rounds assim Como deveríamos Mas não tem problema não Agora eu me ferrei Ó, que firmes Vai, vai, todo mundo varanda Vai, vai, vai Varanda não É, vai, todo mundo varanda Ó, quem tem mais vida é defuser É o infamous, hein Infamous defuser Meu Deus Olha onde ele tá Finance Que pinadeira é essa, véi? Que pinadeira é essa, mano Meu Deus do céu Meu pai Valeu, rapaziada Valeu, mano Perdemos Acontece O time trollou Mas o importante é que é a diversão Na minha opinião O CT saiu em desvantagem Embora ele tivesse 400 de vida Acho que ele tinha que ter mil Pra ficar justo Que era, mano Tava muito OP É difícil você acertar A hitbox é um pouco bugada Mas foi divertido Se vocês querem mais vídeos como esse Deixe o like Se inscreve no canal Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos É importante que você esteja inscrito Pra nunca perder nenhum vídeo E CESO Igual Net Norte site pra abrir caixas Insane.gg Melhor site de upgrade E crash pra você Dá uma melhorada aí no seu inventário E Blade Store Melhor site Pra você comprar Valeu rapaziada Valeu Valeu É nóis É nóis Tamo junto Eu levanto por aqui Até o próximo vídeo do canal Cachão 337 Falou